Olha aí pessoal, um Logan para vender aqui em Brasília Renault Logan 2010, completo Está com 4 pneus novos, motor 100%, suspensão 100% boa É um carro completo, carro sedã Eu sou Alexandre dos Carros, sou corretor e peguei esse Logan para vender Que carro top, 20 mil reais o valor que o rapaz estava querendo E não deixa por menos, já conversei com ele aqui Ele falou, não, esse preço aí é para vender aí, vale mais Entendeu? Então ele não consegue abaixar o valor Já mandou avisar para vocês que já não tem choro, já é preço de feirão Quando bota preço de feirão, então não abaixa mais não Olha, é um Logan, né? O motor dele é motor... Esse carro aqui é motor 1.0, tá pessoal? 16 válvulas, anda bem É um carro super econômico Ele tem alguma amassadinha aqui, ó, mínima coisa Estou vendo que é uma amassadinha, mínima coisa aqui A cor dele é um cor preto metálico, tá? Aqui também tem um detalhinho, tem que fazer um polimentinho Talvez já diminui Algum detalhinho mínimo, né pessoal? Então o valor dele é 20 mil reais Porque ele tem esses detalhes Esse carro aqui, o pessoal costuma vender a 24, 25 mil O valor desse carro Como ele tem algum detalhinho mínimo para fazer O rapaz está vendendo mais barato Ele está fazendo aí a 20 mil reais O câmbio dele é manual Tem um som aí, ó Entendeu? Tem direção hidráulica Controle do som no volante Esses carros saem completos Pensa nos carros econômicos E eles é um carro bem Anda bem esse carro, né? Não é que é esse carro lerdo, não Ó, o espaço deles aqui é muito bom Tá? 20 mil reais Está um preço muito imperdível Você não pode perder Está com quatro pneus semi-novos Os pneus dele estão semi-novos aí Eu estou vendo aqui Beleza? Quem quiser comprar Entre em contato comigo Meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo Eu sou o Alexandre dos Carros Sou corretor E peguei esse Renault Né? Esse Logan para vender O carro está aqui em Taguatinga, Brasília Distrito Federal Carrinho bom, viu? Você de fora quer comprar esse carro Você não perde sua viagem, não Esse carrinho que compensa você comprar Por 20 mil reais O carro que custa 24, 25 Entendeu? 2010 é bom de ano Se quiser financiar também Você dá 30% de entrada Dá para financiar também Beleza? Financia direto no banco A gente faz a simulação A distância para você Falou? Deixa o like aí Se inscreva no canal, galera Um abraço Deus abençoe a todos O feirão de carros aqui, pessoal Encontrei essa Levine aqui Nissan Levine Para vender, tá? Eu peguei esse carro Para vender o seu corretor, né? E aí quem quiser comprar Fala comigo Que eu falo com o proprietário Esse carro aqui é muito bom Motor 1.6 Ela é completa É um carro bem espaçoso aí Para você viajar com a sua família aí, ó Eu vou filmá-la bem detalhadamente aqui Se você quiser comprar Você me liga Falou? Não sou o proprietário do veículo Sou apenas um corretor Que peguei esse carro aí Para vender É uma Nissan Levine É um carro espaçoso Carro muito bom Econômica 1.6 É um excelente veículo aí 2011 Pintura dela está muito boa Está um pouquinho suja Tem que dar uma lavadinha Fazer um polimento nela Ela tem jogo de rodas, ó Calçada de pneu Pintura dela aqui Eu não vi defeito, não Perfeito estado de conservação, tá? Vou mostrar o carro para você A parte interna aqui Daqui a pouquinho eu falo o valor Fica no vídeo aí Todos os vídeos meus Eu falo o valor no final do vídeo Ó, o forro de porta dela É todo original de fábrica O painel dela aí, ó Está em perfeito estado de conservação O câmbio dela é manual Ó, carro show de bola, viu pessoal? Muito boa, ó Os bancos dela estão todos originalzinhos aí Não tem defeito nenhum Olha aí Que carro legal Vou ver a parte de trás aqui Como é que está Que carro espaçoso, hein? E pensa nos carros econômicos Esse aqui Olha aí, ó O banco dela não tem defeito nenhum Olha o espaço dela aí, ó Chegou, viu? Completinha 0.6 Econômica Essa tampa está verde Aqui eu vou mostrar para vocês Olha aí, ó Que carro espaçoso Todo original Não é carro mexido Não é carro batido, tá? Belezinha É um carro bem espaçoso, viu pessoal? Um pouquinho com as coisas do rapaz aqui Vai dar para filmar direito Mas eu estou vendo aqui O espaço do carro é muito grande Dá para viajar a família toda E mais as malas Entendeu? É uma Nissan Livinia Vamos abrir o capu dela aqui Para dar uma olhada Olha que carro bom Direção hidráulica Carre-condicionado Tem tudo, viu pessoal? Vale a pena, viu? Esse capu aqui Com a palavra Aprende César Olha aí, pessoal Vamos ver aqui, ó A originalidade do veículo Estou vendo aqui O carro é tudo original Não é carro mexido O motor dela é um motor 1.6 4 bicos Injetores Anda muito Esse carro é econômico O carro deve fazer Uma média de 13 a 15 km Na estrada Com gasolina, viu? Ela é bem econômica Fecha-te, César, mano Bom, pessoal Vou falar o valor Para vocês aí do veículo Se você tiver interesse Entra em contato comigo Tá? Meu telefone Vai estar aí na descrição Esse carro é 2011 1.6 Completa Valor 26 mil reais Tá? Ele quer 26 nela É uma Livínia Uma Nissan Livínia 2011 Completa 26 mil Tá? Quem quiser comprar Entra em contato comigo aí Esse carro que dá financiamento Se a pessoa quiser financiar Também dá financiamento Falou? O carro se encontra aqui Em Taguatinga Distrito Federal Aqui em Brasília Estou aqui no Feirão de Carros Aqui E sempre faço filmagem Aqui dos veículos Beleza? Alexandre dos Carros Se inscreva no canal Deixa o like aí O carro que você precisar Fala comigo no zap Que eu tenho vários Beleza? Alexandre dos Carros Na área aqui de Brasília Começando mais um vídeo Mais uma promoção Aí para vocês aí Sou corretor de veículos Pessoal E peguei essa Meriva Para vender Que é um carro da Chevrolet Carro muito bom Aí ó 2004 Isenta de PVA Esse carro aqui Não paga PVA Já ficou isenta, né? Está para vender aqui Em Taguatinga Aqui em Brasília No Feirão de Carros Conversei com o rapaz Aqui Peguei esse carro Para vender E quem quiser comprar Fala comigo Que aí eu falo Com o proprietário Beleza? Olha que carrinho bom Eu já tive dessas Meriva Aqui É um carro muito bom Pensa nos carrinhos bons Carro excelente Motor dela é 1.8 Carrinho super conservado Aí ó Carro bem espaçoso Anda bem, viu? A pintura dela é muito boa Não vi defeito na pintura, não O motor dela é um motor muito bom Motor novo Está revisado Entendeu? Olha aí Não tem defeito na pintura Ela é prata metálica, né? Bonita, viu? Vamos ver a interna do veículo aqui Olha aí Os forros de porta dela Tudo original de fábrica Os bancos dela também Está tudo originalzinho Tem uns selos ainda aqui De original O painel dela aí Está perfeito Não tem defeito nenhum Não tem defeito nenhum Tem um sonzinho básico aí Esses caras aqui são completos Tem direção hidráulica Vida elétrica Trava elétrica Olha os bancos dela Que bonito É um carro bem conservado Vem, pessoal Já já eu falo o preço Fica no vídeo aí, tá? Olha aí Tudo perfeitinho Não tem defeito nenhum Os bancos estão em perfeito Está de conservação Não tem rasgado Tá? Filé o carro, viu? Deixa eu ver se está aberto aqui Olha a tampa trazida dela Todo originalzinho Não é carro batido Não é carro mexido Tem esse forro aqui Isso aqui é difícil Ter esse carro Geralmente o pessoal tira, né? Ainda tem ainda Entendeu? Não é carro batido É todo originalzinho Esse espaço aqui é muito bom Esses bancos aqui deitam Dá para lerrar bastante coisa Pensa nos carrinhos Que cabem coisas Esse carro aqui É um carro muito bom Viu, pessoal? E aí o preço dela Está 20 mil reais, tá? Quem quiser comprar O rapaz está vendendo Por 20 mil reais Aí ela é 2004 É uma Meriva 1.8 completa Carro não vi defeito Nela não, viu? Só vi qualidade Quem quiser comprar ela Chama a Nanozab aí Não é carro batido É um carro original Tá? Muito boa 20 mil reais Está um preço muito bom Melhor do que comprar Carro financiado Aqui você compra a vista Né? E acabou Não fica devendo nada Para ninguém Beleza, pessoal? O carro está aqui Em Taguatinga Aqui no Feirão de Carros Em Brasília Você entra em contato Comigo O meu telefone Vai estar aí Na sua telinha E aí você Fala comigo Eu falo com o proprietário Do veículo Na hora da venda Eu vou estar presente Com vocês Aí eu sigo Todas as negociações Beleza? Sou Alexandre dos Carros Sou corretor Inventar esse canal Para vender carro E está dando certo Qualquer coisa Se inscreve no canal Deixa o like Se você não precisar Do carro Avisa para os amigos Manda nos grupos Beleza? Um abraço Deus abençoe a todos Estamos juntos Galera Vendendo carro Para todo o Brasil Usando nosso canal Deixa o like Só me ligar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma